Tá, então vou lá, já volto aqui. Aí, Brunão, você vai ver a digibilidade do avião do Christian depois? Ah, esse cara, mano. É uma coisa impressionante. Quando a pessoa sabe dirigir... Eu tô em conta que eu volto. Você tá me zoando, Brunão, mas e o... E o All Games... O Brunão não viu ainda, o Brunão não viu ainda, o Brunão não viu. Ele não viu o vídeo. Ele não viu o vídeo ainda. É, mas esse dia também eu mandei uma, falei, eu não vou desistir, eu sou indesistível. Não desistir. Não tem sensacionamento não pra tá colocando... A mulher tinha uma foto da Moritz. Tem dentro do... Ela gostou. Meus amiguinhos, vou fazer uma surpresa pra vocês agora. E lá vem uma surpresa. A polícia chegou aqui e falou, tá fazendo uns bardeneiros ali. Do hospital aqui, é. Do hospital aqui, é. Ué, só não sacar a arma, que aí tem polícia aí. É. Nossa, mais uma? É porque nós tá aqui, é. Ele tá falando, vamos mandar esse posto embora. Olha lá, outra. O estacionamento do hospital, ele é nesse espacinho que tem aí pra andar, só. Ele não tem muito estacionamento não. Eita, ela atropelou e a polícia vinha agora. Que cor que é aquilo ali? Aquele ali é azul bebê, né? Azul da meia-noite pode ou não pode? Azul. Tipo, azul? Azul. É azul, mas da meia-noite. Aquele que... O primeiro que você veio era... Era cinza, o segundo que você era cromado. Não, legal, que a polícia tá atrás do ar, porque você é atropelado, a NPC e ele vai lá e a polícia vai lá e atropela também. É. Ai, que merda. As mulheres, tá saindo do hospital, assim, as mulheres são as mulheres? Qual hospital vocês estão? Foram tudo fazer plástica pra tentar ficar bonito. O hospital da Silent lá, Cristian, aquele que tu foi lá me visitar. Eu tô indo aí. As mulheres estão bebendo aqui fora um café. Oita, Mara, a Silent ainda existe? Ah, esse daí são as médicas. O Lucas conseguiu falir a cidade. Essas daí são as médicas, Mara, estão tudo de plantão. Podia parar aqui, né, perto da emergência, os carros, né? Aí, ó. É, acho que fica legal. Deixa eu... Eita, esse carro aqui no meu lado. Fazer um teste. Vamos ver se... O problema é que aqui os hospital não tem interior. Se não tivesse interior, dava pra nós entrar. Hum, é verdade. Estacionamento, tem um que tem estacionamento aí. É só na outra... Tinha um hospital enorme aqui na... Ah, achei! Eu não lembro onde ele fica. Ah, achei! O Bruno não achou? Não, não, achei a roupinha que eu vou aí. Ah, sim! Pronto. Agora eu tô com o carro pronto. Eita, bateram no meu carro? Ô, Christian! Mas o que é isso? Aonde? Eu não bati, não. Não, não foi você, não. O meu tá ralado. Ô, Christian batendo no meu carro. Caraca, chegou alguém batendo no carro aqui. Olha, eita, que carro que é? Esse carro não é azul, não, Christian? O Christian, pode devolver, viu? Ô, Christian caiu. O Christian caiu, não. O Christian tá aqui, ó. É, caiu. 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 Mas... É, eu acho que caiu. Ele parou de falar do nada. Ele vem, bateu com tudo no meu carro e caiu. Ô, Itamaril, o Christian tá com a mesma cor de carro, mas parece preto. É azul da meia-noite. O Alan também. Vocês combinaram, gente? Eita, pior que você vai falar... O dele tá mais roxo do que azul. Ah, Léo, vai pra puta que pariu. O carro dele vai ficar escuro. Agora tem que esperar o Christian. Eu tô chegando aí, gente. Eu tô chegando aí, gente. Tá chegando. Eu tô botando um negocinho aqui. Ai, 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 ai. O cara, acho que eu vou ter que arrumar meu carro, bater lá demais nele. é só desligar e é só devolver e chamar o mecânico de volta beleza é que eu sei se eu sei o nome né não é só pegar em veículos devolver veículo pessoal à garagem depois solicitar feito o pessoal não precisa ligar o mecânico é sério é veículos aqui eu vou ver o veículo pessoal à garagem deu deu ruim na minha fiz isso já deu ruim aí de novo depois veículo solicitar veículo pessoal e moio eu acho que a internet dele foi para o belilhão a chuva chegou lá aqui não é ficar aqui no canto o pequenininho sair na foto não vou botar então acredito mano vai ter que ser essa vai ter que ser essa vai ter que ser essa e não é mônica chega aqui mostrar um negócio é engraçado né aqui eu lembro eu ficava parado aqui ó engraçado né engraçado né é um hospital mas em compensação se tu for olhar para dentro é loja de e vendo de quadrinho o cristão que já falou aqui vasco é mas tem uma vez que eu vi que você conseguia entrar não é que tinha marca tudo bonitinho então é na rp mas isso na rp não tem uma missão aqui no hospital que a gente entra no hospital sim é o que é uma minha roupinha já é a outra de cima de cima só que o hospital de cima não tem como entrar online só numa história minha roupa está na rp que a garagem era aqui lembre-se aqui a garagem era aqui a garagem para puxar os veículos do hospital era aqui nesse pente e o carro sai aqui eu ficava aqui parado aqui agitando aqui ó tava bem aqui ó tava bem aqui parado aqui esperando o pessoal então eu quero comprar uma coisa uma placa de vídeo bom pro meu pc e também pode jogar jogar rp com você aí ó aí você vai dar um vip para o leu o tamar dá um vip prata aí aí leu aí mano opa aí leu a gente tem uma médica safada aqui ó quem médica quem 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 ela tá com o negócio aqui ó e aí tá com os copos aí aí cristão vasco acho que mano acho que eu acho que eu acho que eu já já acabou a luz crescendo e não vasquei mesmo internet se louco é eu tô a maria pergunta estava chovendo aí aí não aqui ainda não enquanto que isso não entra ainda falei no banheiro já volta aqui vai lá vai lá vocês já estão todo mundo aí o brunão nem chegou ainda que eu vi cheguei cheguei acho que goza era eu espera eu ah tá no meu dia que eu cheguei cair o caralho sai daí que eu vou colocar meu carro aí aliás só para vocês saberem que esse carro aqui esse carro aqui eu ganhei da roletinha quando estava pegando a o gata baker então aí ó caneta azul azul caneta caneta eu não achei camisa azul por dentro da calça e vai essa mesmo e aí ó os caras não deixaram um espacinho ali ó tem um jardim ali ó na frente ali da hora ó aí ó e aí e ali é do outro lado da rua da posto carro lá depois aí rapaz oito likes molho galera tamo junto aí e aí que calor meu deus aqui tá muito apertadinho vai o certo é ir no sol não é não fica mais da hora as e aí tá muito forte no sol é então é onde eu falei ali ó lá ó lá do lado do lado do lado da rua da popular mas ela é muito longe do hospital não é não vai aparecer o nome do hospital ali ó tá bem de frente vamos embora bomba é bom que eu troco meu carro ali bora carol bora lázinha só bem no mato gente não é para meio da rua não voltar played pra nem com isso aí ó meu deus posso compartilhar o filho da puta ou deixa eu trocar de carro e a alguém se foi mal não é de boa você tá aqui é feroz aqui é bom que dá pra trocar o carro é aqui tá bom a nota de dominique torito e é mod essa cor aqui o cristo e nossa mano meu deus tá dando pra caralho velho que calor velho você é louco aqui é o até que não tá tão calor né cristo olha o caneta azul olá meus amigos aqui é uma não é o gome ela morrou gomes esse encontro é bom demais e é bom demais vai virar short vai virar short tá muito bonito vai virar short vai virar short você já virou o manuel gomes rapper já fizeram o ia dele cantando uma música de rap eu vejo vários cantando inglês cantando italiano tem várias o mano isso aqui não é azul não viu isso aqui é roxo é eu vi roxo aí também eu também bate a luz e fica roxo aí ó tá errado isso aqui viu eu falei muito mais cara mas não vem nada esse cara do esse aqui tá azul é um azul é aquele pelo lado azul escuro é azul escura esse é o meu voltei aí pega outro carro azul é eu falei mas o oitamar não entendeu que esse carro dele não é azul né né cara meu carro é azul tá lá azul da meia-noite eu não vou tá colocando eu não vou tá colocando um azul azul bebê num carro nesse carro ainda mais nesse carro aqui que é meu xodó cadê o do itamar que chovei o itamar chegou ali ó azul da meia-noite é igual a minha cor então é nós vamos juntos é ó é cristão vim bem quarentão hein olha só é pô lá meus amigos aí pessoal uma enquete na live do brunão aí uma enquete na live do brunão o carro do cliente do itamar é azul ou não é azul ou não vai ter ninguém achando tem ninguém achando a minha tem duas pessoas muito obrigado uma enquete pra gente aqui então os carros deles são azul ou não ah vocês são tudo panelinha vocês vão dizer que não é preto viu é preto é tá preto daqui ó vai sair preto qualquer coisa se perguntar e disse que disse que o cara é daltônico pronto vamos lá vamos fazer o azul e azul e tamanho eu tô com você é azul também é vamos fazer o bom é nóis tem um amigo há mais de cinco anos é oi moça tudo bom vai aí beleza então vamos lá vamos lá vamos lá o o novinha o que vai tudo bem vamos lá vamos lá esse é o do itamar é que você assiste o canal do brunão cogumelo esse carro do itamar esse carro do itamar ele é carro é carro de presidente aí é carro preto né olha pra mim é só o capô que azul mano do lado tá preto mesmo ó ó do lado tá preto deixa eu ver do outro lado aqui dentro do sol aqui ó a onde bate bate o sol que fica azul não passou então passou então passou e eu nesse traque aqui que esse traque aqui o navio vai negra e aí minha fé faz um faz um jovem aí tá dormindo tá dormindo tá ouvindo tá ouvindo tá dormindo tá jogando o ligado caminhão aí de caminhão e aí eu achei que vem mais cedo eu e a carol jogando a gente tem que tio eu peguei falei bem assim pra ela o carro ligar o caminhão aqui peraí aí deu dois minutos a não eu o cara é o ventilador de ferro é não foi engraçado esse aqui é o da mônica é o pariá bonitão e agora esse aqui de quem que é da lasanha não isso aqui é não esse aqui é meu da maria búfalo do franklin versão cromada né ela vai até com o óculos azul óculos titia aí pelo amor deus que isso que cena indígena me ajuda aí que isso que ação indígena nossa você também vai fazer essa ação daqui a pouco vai ficar todo mundo assim ó ó atenção detran atenção detran esse carro aqui tá sem placa ó placa branca o que que é atenção detran de Los Santos placa branca aí ó não foi placado já passou um mês já que tá com o carro não foi placado tá amanhã vai tá vai tá chegando uma multa nossa casa moça ou 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 vai trocar um equivalente a 32 para cada tá só para avisar isso aqui é o meu da lasanha ó aí ó a outra também ó a outra também a outra lá ó ó brincadeira tá gravado isso aí aí ó e colocou o nome da placa de Lola aí ninguém chegou ali meu vocês muda de carro igual muda de roupa é o carro da Lola então da filha colocou a placa da Lola ainda salazinha e esse carro do Léo azul calcinha que que você acha? o Léo Toretto é a azul geladeira é a geladeira é a geladeira é a geladeira é a geladeira o carro do Toretto ô Christian é o meu não sabe se vai do carro não é uma a geladeira é a geladeira de quem quer seguir é o Léo não é o meu esse aqui esse é o meu do Christian do Christian mas por que essa personagem aponta para o carro errado? você apontando para o meu carro Bruno tô apontando aqui ó tá não tava apontando pro outro lado ali é que eu põe primeira pessoa vamos ver aqui é solar é aí ó o pessoal aqui a clonada tá só para avisar deixa eu ver toca é o nada é o marido toca fita a hora esse é o meu que vem na roleta desculpa aí e eu abro não o filme a placa lá em quantas em quantas tentativas e em quantas tentativas é alguém de primeira aquele dia no meu primeiro encontro você não vai ganhar nada esquece sua sorte aí eu já reatei a lá e esse daqui esse aqui de quem que é azul calcinha também é do alain é do red é do alain é azul calcinha aí ou calça mais também o seu madruga né mano porra velho eu sou madruga e nossa o mesmo do nossa 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 opa e aí ganhado bem então vou fazer um encontro de chaves também não vai lá no YouTube lá você é meio difícil Léo porque não cogumelo eu sei que eu sei que eu sei que os anos tempo atrás tinha roupa do Kiko aí agora os outros eu e eu vou dividir eu vou vim de aqui ó e aí saiu lá furtado de mim por aí 29 na tweet lá se eu vou postar e o chai minho lá eu já me enxai mim não eu que fui assistir o filme do filme do choc lá né aí o dublador do choc é dublador do o Kiko né ele dele que eu tinha começa a dar risada aí eu falei ó o Kiko dando risada é o cara lá ele é dublador meu irmão Bruno fala vozinha bora para as corridinhas bora vou mas essa aqui é bonita hein aí fora não eu não conheço não eu vou botar maracatacá do chave também mas falei sai lá aí o que ele quer fazer todo mundo põe aí joinha do amigos é joinha é só você conhece o Felipe e lá vem pedrada e Brunão eu conheço cabeça de gelo olha a pedra e lá vem pedrada cuidado com esse caminhão aí meu que esse caminhão aí tem duas vezes o short Brunão não o joinha assim o dois ele faz isso aqui ó que frio joga o joinha esse aqui ó olha se você não me ama eu não me lembrava a jogar e para todo mundo fazer a ação junto aí Eita vocês já estão fazendo tem sem contar aí minha gente eu vou gravar só se gravar vai 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 mas o red tá tá no mundo da lua porque tá fotografando cara eu fico imaginando Mar e Alan eu fico imaginando os dois quebrou no pau né na casa deles mano eu tenho certeza faz joinha aí red ela falou agora a pouco é se ele não fazer na hora que eu tô falando vou lá no corda dele dá um tapa na cabeça dele então a gente já pensou aí tá um dia que acaba o pão puto os dois 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 devem se matar mano foi joinha aí dois devem se matar velho eu vou falar a verdade aí mano quando ele era pequeno você batia nele né eu não segura o joinha todo mundo segura o joinha só matava ela dá uma risada que acho que ela batia aí ó cadê o joinha é mesmo se segurar ele fica né é fica olha se você não me ama então o nome não fique me fazendo o que já vem para trás o meu não tá aí eu coloque ela coloca na na foto faça só me do próximo é todo mundo assim ó legal essa foto aí ó e faz o nome do toque ou não gostei não eu não vou gostar dessa foto não porque eu sou único que tá parecendo que a gente não vai um de 40 aqui eu preciso que o primeiro que vai hospital é lá ele o o o cristian cristian é o é bem aqui comigo aqui vai aqui faz o faz ação um médico aí não não faz ação do joinha faz ação do joinha não, mas fica de costa pra mim aqui ó eee que foda é essa aqui? agora assim ó não, você vai me zoar não pô, é pra Thamby, é pra Thamby é pra Thamby o cara vai me zoar o cara vai me zoar é pra Thamby, pera ai pera ai, pera ai, vou pra gravar pera ai, vou ter que dar um passinho pra trás sai pra lá minha filha o médico, o médico o médico pra pegar o Itamar aí, ele tá doido pra pegar o Itamar não, 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 não pronto, eu vou ser igual aqueles velhinhos que não gosta de sair de dentro do carro é, pronto pera ai também, pronto, tem outro médico aqui, cadê o Itamar? já pus a luva? e Itamar? ah não, se for pro médico a mulher eu até vou o Brasil traz ele o Brasil traz ele então não